Estava olhando, observando ali o pessoal com você, é muito íntima, muita intimidade, fazendo a maior festa, como é que você está se sentindo aqui? Eu não vou mentir que esse ano me surpreendeu muito, sabe? Eu acho que o baiano, ele gosta de se ver nas outras pessoas, e esse ano, assim, eu decidi me jogar completamente, não teve história de camarote, só de trio, entendeu? Eu fui para todos os lugares, e as pessoas me receberam muito bem. Esse camarote, como é que está sendo esse ano? Muito especial, entrando na fase do camarote, eu finalizei a minha passagem para o Salvador, aqui nesse camarote, porque o pessoal me recebeu super bem, foram muito carinhosos, e assim, eu amei tudo. Me diz, o que é que está sendo o carnaval? Já veio outros anos, ou essa é a primeira vez que você está por aqui? Vários anos eu venho, mas essa é a primeira vez que eu estou aqui no camarote Salvador, realmente é algo impressionante, que o Brasil precisa conhecer, porque é uma simbologia não só para o Estado brasileiro, como também para Salvador. Realmente, como diz o tema do camarote Salvador, é inexplicável. O Brasil é o coração do mundo, e o coração do Brasil é Salvador. E esse camarote aqui em especial? O camarote de Nevisão é único, enquanto culturas, cultura brasileira, cultura africana, e vivendo sempre em harmonia, com os irmãos e unidos. É só alegria, e é curtir o carnaval, curtir aqui no circuito, curtir internamente, uma estrutura maravilhosa para aquele que vem conhecer a nossa cidade. Meu pai saiu, né, os três dias, não teve nenhuma confusão, não teve nenhuma coisa que vem aqui no circuito, e eu falei, poxa, é errado, não, deu tudo certo, tudo massa, todo mundo se divertiu, gente de todos os diferentes tipos, de gênero, de raça, religião, e nessa hora todo mundo esquece, todo mundo curte o carnaval, quase que o sentimento que o amor só quer o amor. A Coração Se Chega No